11 horas e 22 minutos, o pessoal tá bem aqui, foram tantas fotos, parece que eu quero a estrela, hein Kelly? Ah, daqui a pouco eu dou feio em alguém. 11 horas e 22 minutos, você que tá aí do outro lado, tá assistindo a gente, presta atenção nessa dica. Dica excelente pra você que quer mudar de vida, quer mudar de vida, quer ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro aí, já pensou só o trabalho que você vai ter aí, ganhando muito mais dinheiro, então você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em parecidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 reais mensais. Isso mesmo, a partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história e você pode. Não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br E as inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. 11h23, vem aqui comigo, Carlinhos, que a gente vai trazer para você um incêndio. Olha só, minha gente. Um incêndio destruiu uma casa na Avenida Joaquim Nabuco, lá no centro de Manaus. A casa ficava ali do lado do supermercado e foi um fogaréu que, olha só, foi uma trabalheira danada, destruição total. Vamos ver aqui na tela. O fogo começou por volta das 9 horas da noite. A casa ficou totalmente destruída. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto circuito no pisca-pisca de Natal pode ter sido a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros, ele falou que foi do mármore de Natal que começou tudo. O incêndio aconteceu aqui nessa casa de número 2. Segundo informações de familiares, os moradores do local haviam saído para ir a um aniversário. E os animais que ficaram na casa foram socorridos por vizinhos. O incêndio chegou a comprometer também a estrutura de empreendimentos e casas de moradores aqui ao lado. Em torno de 3 sprits, não vão mais prestar por conta do... derreteu todo o equipamento. A parte elétrica também foi prejudicada. E o forro da casa também, uma parte significativa, caiu também. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Pessoal, gente, isso é um período em que a atenção tem que ser redobrada. Principalmente com essas luzes de Natal. Olhem só, atentem só para essa história. São 11 horas e 25 minutos. Os bombeiros, no primeiro momento, já avisam logo que o incêndio que aconteceu na Joaquim Nabuco foi em decorrência de um curto circuito, num pisca-pisca. Olha o estrago. Olhe você aí o estrago da casa. A casa que ficava aí entre o supermercado e entre um outro prédio, onde aquele morador, o Jaden, que acabou de dar entrevista, morava e trabalhava. Mora e trabalha. Ele é cirurgião dentista, mora e trabalha no prédio ao lado. Imagine você que o estrago poderia ter sido muito maior. Segundo informações aí, o corpo de bombeiros não conseguiu chegar rápido ao local, devido ao trânsito, né? E aí acabou que o fogo se espalhou de uma forma aí, que destruiu a residência e acabou invadindo o prédio do lado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que tem pisca-pisca em casa. Muita atenção, atenção e cuidado, não só por causa de curto circuito, mas principalmente por causa das crianças. As crianças muito pequenininhas acabam mordendo pisca-pisca, acabam colocando pisca-pisca na boca. Nós já tivemos casos, inclusive, que nós já mostramos para você, que está aí do outro lado, de crianças que acabaram morrendo, que acabaram vindo a falecer. Isso aconteceu já há algum tempo. A gente traz essa informação para você, para ter cuidado com pisca-pisca. A criança não sabe como é, o que acontece ali, que está passando a eletricidade, só vê que é bonitinho, que tem cor e quer colocar na boca. Muito cuidado. Melhor tirar da tomada, faz um pisca-pisca com muita bolinha, com muito bonequinho, mas tira as luzes, porque se tiver criança pequena em casa, o cuidado tem que ser redobrado. E cuidado redobrado ainda com a ligação elétrica da casa inteira. Condicionadores de ar, qualquer tipo de decoração, tudo que você tiver em casa, a tomada, tudo, redobrem os cuidados para evitar desastres como estes aqui. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas o prejuízo material foi total. Eles perderam tudo. Essa família perdeu tudo. No dia seguinte, que foi ontem, né, que a Tatiana Sobreira esteve lá, eles voltaram só para tentar ver se resgatavam qualquer tipo de documento pessoal, alguma coisa assim, porque tudo foi perdido. Então a gente agradece a Deus, porque não houve nenhuma perda de pessoas, nenhum prejuízo físico, nem ferimentos, nem nada dessa natureza, mas a gente conta aí o dano material, que é de uma vida inteira. Eles estavam aí, olha, toda a casa, perderam os móveis, perderam eletrodomésticos, os animais, graças a Deus, também foram salvos, foram retirados do local, mas o prejuízo foi total. Então muita atenção e muito cuidado com essa época de ano, de festas de Natal, e com essa época aí que tem muitas luzinhas. 11 horas e 27 minutos, falando em animais, como as pessoas conseguiram salvar ali os animais, animais são protegidos, hein, minha gente? Nada de ficar dando surro em animal por aí, porque olha só essa notícia que a gente traz para você, servidor público acusado de agredir dois cães da raça Pitbull, foi condenado a pagar uma pena alternativa. Quem vai trazer as informações para a gente aqui no Detalhe é o Fred Rocha. O caso ocorreu no último dia 14 de setembro. Segundo informações, os dois Pitbulls fugiram de uma residência e entraram na casa do agressor. Lá, eles foram feridos com golpes de facão. Os cachorros ficaram cegos e com cicatrizes. O servidor público, Renan Agra, de 53 anos, acusado de maltratar os animais, foi sentenciado a pagar uma pena alternativa. Ele vai prestar serviços ao canil da Polícia Militar do Amazonas. A pena deverá ser cumprida nos próximos 12 meses, com oito horas semanais. Olha só, minha gente, os cachorros Pitbulls é um grande dilema, né? Isso é um grande dilema aí. Porque todo mundo diz que o cachorro tem a natureza violenta e tal e tal. O animal, ele reage aos incentivos do meio. O animal, ele vai ficar violento se ele for instigado para ser violento. Então, atenção você que está aí do outro lado. Não adianta agredir o animal. Chama aí o serviço, tenta manter contato com o dono, se você souber quem é o dono, se tranca em casa, se defende. Mas você pode tomar providência e precisar maltratar o animal. Porque se o Pitbull, ele é agressivo, ele é violento, ele pode ter sido instigado para ser assim. A culpa não é do bicho. A culpa é da pessoa. É a pessoa que tem a consciência para transformar o animal num animal violento. Então, atenção a isso. O animal não tem culpa. O animal não tem culpa. Se você tem como se defender sem causar nenhum prejuízo para o animal, se defenda sim. Agora, óbvio, se ele está lhe atacando, você vai precisar reagir como reagiria com uma pessoa. Se a pessoa lhe atacasse, você ia precisar se defender. Agora, maltratar, machucar, matar ou ferir gravemente, sem motivo nenhum, é crime, como você acabou de ver. 11 horas e 30 minutos, no fim de semana, teve manifestação na Avenida Efigênio Salles, em protesto contra a morte de 200 periquitos, na última quinta-feira. Quem vai trazer as informações para a gente é Maritana Santos. Olá, Maritana. Os animais mortos foram encontrados próximo a esse condomínio residencial, aqui no Efigênio Salles, onde em 2012 foram colocadas telas nas palmeiras para proteger e evitar que os pássaros pousassem. A manifestação foi feita por pessoas ligadas a ONGs de proteção a animais. Primeira coisa da manifestação, a gente quer saber quem fez, por que fez, e aí se punir essas pessoas, porque com certeza foi um ato humano. Nada faz com que 200 pássaros caiam da noite para o dia. 40 aves mortas foram recolhidas para a realização de testes toxicológicos, para descobrir se foi caso de envenenamento, vírus ou praga. Justiça! Justiça! Porque os animais não têm nada a ver com isso, os periquitos não têm nada a ver com isso. Eles foram encaminhados para Minas Gerais, onde vão ser submetidos 40 aves, como você ouviu aí a repórter Maritana Santos, trazendo essa informação, vai para uma universidade, para a Universidade Federal de Minas Gerais, para ser submetido a testes, para saber, afinal de contas, qual foi o fator externo. E isso tem que se deixar claro, porque 200 passarinhos não morrem assim por causa de causas naturais, por causa de eventos da natureza, não sem a gente ter um caso noticiado. Não houve nada, não houve aí um incêndio na floresta, não houve nada disso. Eles simplesmente amanheceram mortos. 200, 200 passarinhos, 200 periquitos. E isso foi fator externo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também está acompanhando o caso para tentar chegar a um autor desse massacre de bicho. E o pior, né? O pior é para quem batou. Não adianta nada, porque eu passei lá pela Efigênio Salles e ainda tem lá um monte de periquito cantando, que não tem culpa de nada. É um fenômeno da natureza que faz com que eles se percam e acabem ficando ali naquela região. E eles não têm culpa disso. Então tem que achar um meio aí, coloca tampão no ouvido, coloca acústica na casa, sei lá o quê, que é um condomínio de gente, graças a Deus aí, que é a gente que tem condições. Mas matar bicho não está certo, né? Não adianta matar 200 passarinhos, porque tem mais 200 lá na árvore, que eu passei lá no fim de semana e vi que ainda estavam cantando do mesmo jeito. Felizes e alegres do mesmo jeito. 200. A polícia vai tentar identificar quem foi o autor desse massacre. Porque matar bicho é crime e não adianta ficar aí em casa se escondendo, achando que ninguém vai descobrir. 11 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, muito obrigada você que está aí do outro lado. Você pode ligar e participar conosco. 3307-3951, 3307-3952. Isso é o nosso WhatsApp, hein? Está conectado aí, Vanessa? Vanessa? O WhatsApp está ok? Vou já pegar meu WhatsApp para dar beijo para vocês aí. Eu vou logo avisar, que é uma coisa que eu não faço quando a Mara Augusto está aqui, né? Porque o pessoal não deixa. Então, eu vou fazer hoje. Vou logo avisando, hein? Enquanto isso, enquanto eu vou ali pegar meu celular, eu vou dar uma dica para você. Vou dar a dica, depois vou pegar o celular e daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos lá ali, vem aqui comigo. Vem aqui, vem aqui. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas. Dá uma olhadinha nesse depoimento. Eu sofri muito de hemorroidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa varicel. Eu usei para as varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada. Não tenho mais irritação, estou de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona. Eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, exisação de peso, cansaço, inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel comprimidos, também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade, vive com farma. Não aceite outro. Chegou na farmácia, são 11 horas e 34 minutos, chegou na farmácia, pede Varicel. Não pode aceitar outro, hein? Olha lá, hein? São 11h34, vamos lá para a comunidade Mundo Novo. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Denúncia da comunidade. Você que é da comunidade, quer denunciar, atenção, Tatiana Soraya está lá na comunidade Mundo Novo. Oi, Tatiana, tudo bem aí? Oi, Márcia, tudo bem, tudo jóia. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores do programa. Agora, tudo bem para a gente, né, Márcia? Mas quem mora aqui na comunidade Mundo Novo, aqui próximo ao Manoa, próxima à Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, uma das zonas mais populosas daqui da capital do estado do Amazonas, as coisas não estão muito bem. Não somente nas ruas 3 e 4, a situação de quem trafega e de quem mora no local está difícil. Aqui, segundo informações dos próprios moradores, há mais de seis anos não passa um recapiamento no local. Sem falar que toda a infraestrutura que está aqui nessa rua, aqui precisamente na rua 3, toda ela está comprometida. A gente vai falar aqui com alguns moradores que, segundo eles, IPTU chega, já foram se legalizar, todos eles fizeram a parte deles, mas em contrapartida até agora nada. Denunciante que ligou para o programa, o senhor já está há quanto tempo assim? Seis anos, é isso? Porém, é assim, já está uns quatro anos mais nessa rua aqui, assim, desse jeito, né? Todo mundo paga o IPTU aqui, estamos querendo saber uma resposta do poder público aí, né? Segundo informações até dos próprios moradores, viu, Márcia? Teve até um acidente aqui nessa casa, a senhora já está saindo da casa dela aqui, onde está esse senhor? Um caminhão virou em cima dessa casa, a casa de número 12. Comprometeu o muro, ainda bem que não tinha ninguém aqui dentro na hora do acidente. Isso daqui é uma prática constante que acontecem, acidentes em frente das casas. Sim, essa prática é sempre constante. Por quê? Porque aqui passa o ônibus, né? Tem pessoas que trabalham no distrito, então os ônibus passam aqui, esses acidentes, eles correm de forma muito constante. Principalmente, o lixo também, o carro do lixo, ele passa, então vocês percebem lá embaixo que tem... Vamos a ver. Vamos a ver. Que tem bastante... O asfalto acabou, devido às chuvas, né? As catástrofes da natureza realmente acabaram com o asfalto. Mas o trabalho da prefeitura, que é um direito da prefeitura, até porque nós pagamos os nossos impostos, nós temos IPTU aqui, eu paguei praticamente dois mil reais de IPTU. Mostra aqui, Sidomi, a documentação dela. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui essa documentação, tenho como provar que pago IPTU, mas não tenho nenhum direito em relação às melhorias da rua, entendeu? Nós não temos as faltas de qualidade. A senhora tem os direitos, mas as obrigações que são da prefeitura de fazer... Sim, existe. A tal história, né? Nós temos... É, infelizmente, nós vivemos... Sem virar, sem virar. Sem virar, só pra gente mostrar aqui. Isso. Então, esses são os IPTUs pagos por mim e pela outra, pela comunidade aqui. Todo mundo paga, entendeu, IPTU, mas nós temos os nossos direitos, entendeu? Temos os direitos garantidos por lei, mas não... Chegaram a procurar o Distrito de Obras, né? Sim, nós, quando eles estavam asfaltando, na época da eleição, eu falei com o mestre de obra, na época... O que ele disse? Ele falou o seguinte, que o asfalto não ia passar por essa rua, ia parar... Mas por que ele deu motivo? Ele disse que simplesmente já estava perto das eleições e que depois que terminar... E essa foi a explicação? Foi. E que depois que terminasse as eleições, eles iam voltar pra asfaltar. Essa eleição de que ano? Daqui a dois anos? Só pode, eu imagino, entendeu? Outro problema, Sidomi tá mostrando essas imagens aí, que é a moradora dessa casa, obrigada, senhora. A gente vai falar aqui com ela que o marido já teve que fazer uma mão de obra pra poder fazer com que não tivesse problema na casa de vocês, né? Isso. Porque aqui, ó, onde a gente mora aqui, aqui é a casa da minha vizinha, né? Como vocês estão vendo, aqui ao lado é a minha casa. Então, o lixo, quando vem passar aqui, a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, pra ele jogar o carro mais pra cá, porque quebra os canos todos. Essa semana, vieram consertar, quebraram tudo, e a gente fica dois, três dias sem água. Então, isso não pode acontecer, não é verdade? Aí a gente fica pedindo um cascalho de um do outro pra jogar ali, como vocês podem ver, né? E a rua não tem saída? Não tem saída, a gente não tem meio fio. Quando começa a chover grosso aqui, eu quero que vocês vejam como é que fica. Esses três dias tem feito muito sol em Manaus, então, em alguns lugares estão secos, mas embaixo, onde o Sidomi tá mostrando, a gente verifica também que bueiro aqui é um problema, né? Tem, não tem, não tem nada aqui. Não tem bueiro aqui, não tem nada de esgoto? Não tem, não tem, não temos. E a energia? A energia aqui é ótima. A água também. O problema é só a infraestrutura, a rua, meio fio, esgoto. E nós não temos. E essas coisas nós não temos. Entendeu? Olha, Márcia Amaral, além de pagar todos os impostos que eles dizem que pagam e tem como comprovar que pagam esses impostos, a gente verifica também que aqui nessa rua, na rua 3, se as condições estão dessa forma, as outras ruas daqui também, da comunidade Mundo Novo, se encontram do mesmo jeito. Todas as reclamações pra quem quer procurar também, e falar da sua rua, do seu bairro, o número do telefone tá aí na tela. Porque se a comunidade chamou, o agora balança tudo e chegou. Márcia, deixo você com essas imagens daqui e quero agradecer a todos os moradores daqui do local que ligaram para o nosso programa e por meio da denúncia a gente tem como mostrar as ações que não são efetivas do poder público. É com você, Márcia. Obrigada, Tatiana Sobreira. Sabe o que me aborrece vendo essas notícias aqui? Olha só, gente. Uma rua e Tatiana Sobreira perguntou muito bem, diz que no final, no final das eleições vão ser resolvidas, as coisas vão ser resolvidas. Uma das reclamações da comunidade é que o cano tá quebrado e fica sem água. Mas não é só isso que eu tô vendo aqui, diretor. Olha só as condições dessas calçadas. todo o asfalto quebrado, destruído. E sabe o que mais me aborrece? É quando a gente traz uma matéria como essa, um ao vivo desse aqui, que a Tatiana Sobreira está ao vivo lá no Mundo Novo e vem a comunidade e diz meu marido que tem que arrumar, meu vizinho é que dá um jeito, meu vizinho isso, meu vizinho aquilo. Faça-me o favor. A comunidade não tem que fazer o trabalho do governo, a comunidade não tem que fazer o trabalho do órgão público. cabe ao órgão público com a equipe técnica que tem fazer esse serviço. Porque quando a comunidade vai fazer um serviço que não lhe compete, acaba se prejudicando, pode se machucar e é pior. Então precisa-se que a Secretaria Municipal de Infraestrutura tome providências rápidas. Nós já mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e até o início do programa, até a presente data, porque a Ingrid está lá dentro atualizando as informações dos órgãos que a gente solicita e até agora não houve nenhuma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Enquanto não tem resposta, você aí de casa fica acompanhando aí o estado dessa calçada. Cadê a calçada? Cadê a calçada? Que estado? Cadê? Olha só esse asfalto todo comido, todo quebrado. Olha o cano que joga esgoto aí todo para o meio da rua. Não tem meio fio, não tem rede de esgoto. Cadê a rede de esgoto? Não tem. É um monte de cano improvisado que os próprios moradores jogam aí para a rua e jogam os dejetos das residências no meio da rua. É um absurdo. Não dá para a gente enfrentar isso. Não dá para a gente acompanhar isso. Sabe por quê? Porque eu quero uma cidade bonita. Eu quero uma cidade organizada. Eu moro aqui, a gente vive aqui. Todos nós desejamos isso. Desejamos uma cidade com asfalto bonitinho, parecendo um tapete. Desejamos meio fio, calçado e desejamos um saneamento básico. Bueiros organizados com tampa, com grade para evitar que sejam jogados ali garrafas plásticas ou qualquer tipo de lixo que venha ali da rua com a água da chuva para entupir tudo. Está aqui, Mundo Novo. Esse aqui é o estado geral do Mundo Novo. A gente vai esperar a Seminf, vai esperar que a Seminf dê alguma resposta para a gente até o final do programa a gente dá uma resposta. Se não conseguir no final do programa amanhã e se não conseguir amanhã depois de amanhã mas a gente vai dar uma resposta. Se não a gente vai para lá de novo. 11 horas e 43 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade fique atento porque daqui a pouquinho ainda hoje no programa sabe o que você vai ver? 6 toneladas 6 toneladas de carvão 6 toneladas foram apreendidas na estrada M010 está aqui 6 toneladas nesse fim de semana uma agressão um atuso contra a natureza e ainda confusão no shopping da cidade foi um bar papá geral com quebra quebra geral parecia um bar e aí a gente traz aí para vocês informações e o resultado tem duas versões dessa história quem souber a verdade real dos fábios você em contato com o nosso whatsapp conta pra gente mas eu vou contar as duas versões é daqui a pouquinho ainda hoje do programa da comunidade não saia daí a gente volta já já e aí